Seguir aqui ó, presta atenção, que nós temos uma outra confusão numa escola. Agora, Lúcio, duas alunas saíram no tapa, só que uma delas, uma das duas... Nossa Senhora, que texto horrível. Põe a matéria no ar. O vídeo começa com uma discussão entre as alunas. A garota agredida está isolada em uma parte do colégio, dividida por uma grade de proteção que está com o portão aberto. Pouco tempo depois, quatro alunas partem para cima da outra estudante e começam a agredi-la. A adolescente cai e as agressões continuam. A briga só foi separada por outro aluno e por uma funcionária do colégio. Esse flagrante foi em Vailândia, distrito de Engenheiro Beltrão, no noroeste do Paraná. Ela está com hematomas na cabeça, entendeu? Ela tem os caroços na cabeça, ela está sentindo muita dor. Aí ele falou para mim ficar em observação, dar para estar mal para ela se ela sentir dor e voltar com ela no médico, se ela sentir náuseas, essas coisas. Ela está com as manchas roxas nas costas, os peitos dela estão arranhados e as manchas roxas nos peitos dela. A mãe da garota agredida faz sérias denúncias contra a direção da escola, onde a briga foi registrada. Ela diz que essa não foi a primeira vez que a filha sofreu agressões no colégio. Eu fiquei sabendo que a minha filha mandou mensagem para mim. Mãe, eu estou aqui na escola, me bateram. Eu falei, olha por que te bateram. Ela foi e me contou. Eu na hora mandei mensagem para a diretora. Falei, o que está acontecendo aí? Ela falou assim, por que? Eu não estou sabendo. Eu falei assim, agrediram a minha filha, bateram na minha filha aí dentro. E onde é que você está? Por que você não está sabendo? E quais foram as providências tomadas naquela ocasião? Nada. Ela conversou comigo, amenizou, falou que isso não iria mais acontecer. A diretora do colégio não pôde gravar entrevistas devido a uma reunião com outros professores. Quem atendeu a nossa equipe foi a responsável pelo núcleo regional de educação. Ela negou as acusações feitas pela mãe e disse que todas as medidas necessárias foram imediatamente tomadas depois do que aconteceu. Em nenhum momento a escola se omitiu. Em nenhum momento a escola ia, como se diz, colocar panos quentes ou iria esconder uma situação dessa natureza. E que a própria diretora se sente assim, muito constrangida de ter ocorrido no colégio dela. Porque é um colégio que ela cuida tanto, sabe? E que de uma forma tão triste aconteceu, tá? Mas não houve omissão, não. A mãe da garota ainda diz que depois de apanhar a filha foi coagida pela diretora da instituição. Eu falei pra uma das meninas, falei assim, ó, a gente tá indo na delegacia agora, eu vou na delegacia, vou no conselho e vou no advogado. A menina falou pra mim assim, então, pode ir, minha mãe também tem dinheiro pra pagar advogado. A confusão entre as alunas teria sido motivado por postagens em um perfil do Instagram, que era administrado pela vítima e foi hackeado, segundo ela, ainda no ano passado, na data da primeira agressão. Tá aí, infelizmente, não estou defendendo a direção da escola, quero deixar muito bem claro. Mas que hoje tá difícil controlar esses adolescentes, tá, hein? Cada vez pior. O desrespeito dentro das escolas, hoje pra...